Eu, Marcílio, de São José dos Campos, fui fazer uma visita lá para o André Bartieri, lá em Bagé, no Paraná, e apresentar o dispositivo que eu inventei. Eu bolei um dispositivo que ele tira a temperatura da bomba e joga no sistema. É um aquecedor multifuncional, entendeu? E estou aqui, ele pediu para me gravar um vídeo do meu sistema, porque é preciso. Entendeu? É que eu não sou muito de gravar vídeo não, pessoal. Que eu, sei lá, o sisteminha está lá embaixo. Por quê? Porque eu não sei editar vídeo, entendeu? Vocês que conhecem mais o sistema desse negócio de vídeo do YouTube aí, mas vamos lá, né?